Como é que é a rotina, como é que está a rotina de vocês aí nessa fase aí, pré-competição, cara? Ah, mano, a minha, eu tento me privar ao máximo de qualquer outro tipo de trabalho, né, ou compromisso, eu tento, principalmente nessa fase de finalização, eu tento focar totalmente na preparação. Então eu acordo, faço meu cardio, dá um tempinho, já dá a hora do meu treino, vou treinar, volto pra casa, fico mais em casa, né, agora eu tenho um filho, tenho um ano e três meses, tá vindo meu segundo filho aí também, e então meu foco total ali é a família, não é de sair, não é de ficar viajando, essas coisas, até porque hoje meu tempo tá mais ligado ao esporte, né? E é quanto tempo de treino que tu tá fazendo aí? Geralmente duram as duas horas, duas horas e meia, três horas, dependendo do treino, tem treino que é rápido, tem treino que é mais duradouro. E isso é um padrão ou tem gente que se mata mais? Vai depender do que o teu coach te passar, né, ver o que tá precisando, tá precisando treinar muito, tá precisando fazer mais cardio, tá precisando descansar mais, entendeu? Entendi. Pra tu, como é que tá? Cara, o Ramon é um atleta profissional, né, ou tá na competição de mais alto nível do esporte e tal, eu sou um iniciante, eu iniciei no fisiculturismo tem seis meses, né, eu nunca tinha me preparado pra competir e tal, então eu tenho meu trabalho fixo, né, como eu falei, acordo cedo, faço meu cardio, faço minha refeição, trabalho, vou trabalhar de dez a cinco, cinco e meia, volto, faço meu treino, faço as coisas de casa, moro sozinho, né, como é a noiva, e tipo assim, toca a vida, não tem muito, eu não tenho ainda condições de viver só pro esporte. Então, Breno, isso daí, mas isso é um objetivo que você quer atingir, ou você acha que ficar no amador, porque assim, não é nenhum demérito também, ficar no amador e perseguir outras coisas, isso é normal, né? Mas é, pra você... Não, o que eu quero é, eu quero conquistar o cartão profissional do fisiculturismo. Tá, esse evento que você vai participar agora faz parte disso? Não, eu sou muito iniciante, mano. Tá. Tipo assim, eu nunca fiz um off na minha vida, o off-season é quando o atleta tem que ganhar massa pra corrigir os pontos ali, né, tipo, no período que eu tô, quando eu comecei, eu já entrei em pré-contest, porque tinha três meses pra competir. Então, tipo, esse físico que eu tenho, eu tô com 108 quilos, 7% de gordura e tal, eu nunca fiz um off, mano, pra corrigir os pontos que eu preciso, que você não consegue ganhar massa, tipo, muita massa, corrigir tanto, comendo pouco em pré-contest. Então, eu já tô entrando em duas competições seguidas, só que eu vou conseguir ganhar uma maturidade muscular, né, que as competições, assim, elas trazem uma maturidade, treinando forte, né, agora com acompanhamento, cada vez mais crescendo aí uma equipe profissional, tomando conta e tal, eu tô caminhando pra poder, assim, eu não sei porque eu, mano, eu tenho um problema que eu sou muito inquieto. Então, tipo, hoje, se eu falasse assim, hoje, hoje, mas é que eu comecei agora, pô, eu já consigo viver do esporte, já, mas viver, assim, apertado. Então, eu falo, mano, eu quero a segurança do meu trampo. Eu sempre fui assim, porque eu acho que, como eu não tinha, eu falei, mano, eu não vou arriscar. Já se aconheceu o sufoco, né? Porque pode ser que o esporte, daqui seis meses, não esteja assim pra mim. Então, o meu trabalho é esse, minha faculdade, minhas coisas. Então, assim, eu penso assim e eu sou muito inquieto em questão de trabalho. Eu vou tentar levar o máximo que eu puder com o meu trabalho fixo que me dá a minha renda garantida. Eu já, pô, eu contribuo pra minha previdência desde os 18 anos. Eu, então, assim, eu não quero largar isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero conquistar o cartão profissional. E, pô, existem muitos caras que têm o cartão profissional que trabalham, pô, o dia inteiro. Tem gente que é pedreiro, pô. Tem atleta que é profissional, não tem patrocínio e que o cara rala pra caramba, não ganha nada. Mas o cara é pró, porque o cara é bom, o cara correu atrás, entendeu? Bom, basicamente, um atleta profissional de fisiculturismo, ele precisa contar com patrocinadores, né? Necessariamente. Se ele não tiver, mano, o cara vai ter que trampar. Fica muito difícil ficar só às custas dele, entendeu? Sem ter um apoio financeiro de empresas, assim. É, porque senão acontece isso aí, o cara tem que ser, desenvolver outra coisa, né? E aí, às vezes, ele não consegue atingir o máximo da performance dele. Mas, é aquilo também, né? É uma coisa que, tipo assim, que eu falo que eu enfrento muito. Eu já passei, como eu entrei agora no fisiculturismo, Eu fiz uma competição que ela, assim, ela não é considerada de alto nível, né? Então, pô, mas eu fui e ganhei. Eu tô fazendo o meu trampo. Eu comecei agora. Eu já consegui um contrato com uma marca de suplemento. E eu não sou pró. Tem pró que não tem um contrato com uma marca de suplemento. E aí, existe também o preconceito desses caras que falam, Pô, lá, contratou esse moleque, o moleque nem é pró, sei lá o quê e tal. Só que, mano, a pessoa é muito fechada. Porque eu trabalho a minha mídia. Tem gente que trabalha a mídia de uma forma errada, mano. Que é um aspecto muito importante. Que você olha e fala assim, pô, mano, esse cara realmente não merece. Porque o cara só fala baboseira, nem compete, não faz. Tipo, tá ali só pra encher linguiça que fala, né? Pô, mano, eu entrei agora, mas, pô, eu tô trilhando um caminho, velho. É o que eu quero realmente pra minha vida, tá ligado? Eu tenho um patrocínio de uma empresa porque eu vendo, porra, pra caramba, mano. Minha mídia me ajuda, minhas coisas me ajudam. Não é porque eu não sou pró, não é porque eu não competi em alto nível, que eu já sou o cara, mas calma, eu vou chegar lá, entendeu? Então, tem também o preconceito dos caras que não têm o patrocínio, que não trampam a mídia, que não quer. Pô, às vezes o cara não trampa porque ele não quer, pô. Entendeu? Eu não tenho culpa se eu já vim com a mídia pronta e se eu tô fazendo acontecer, entendeu? Então, já até vi num grupo, mano, que eu fiquei chateado com essa situação. Nego falando, pô, esse cara não merecia, pô. Olha aí, acabou de começar com sei lá o quê. Eu falo, pô, mano, as marcas, elas dão patrocínio pra quem é muito destacado e que veio do nada, igual o Ramon, um cara merecedor. As marcas dão patrocínio pra quem tem muita mídia também, porque, pô, a marca precisa ver o lado dela. E as marcas, acho que todas, elas dão oportunidade pra alguns atletas que não têm mídia, estão começando e tal, tal, tal. Mas elas não conseguem atender todo mundo. Então, o cara tem que se posicionar e fazer o trampo, mano. Se o cara quer o patrocínio, se o cara acha que o outro não merece, ele que merece, vai lá e faz o trampo, faça a diferença, mano. Faça o que eu faço, tá ligado? Exatamente. Então, isso é um ponto que... Faz todo sentido mesmo, porque você falou, você citou o caso dele, do Ramon, do patrocínio e tal. Porra, mas o... Eu imagino que pra... A marca olha aqui assim, porra. Todo mundo falando que esse moleque é pica. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir aqui e, porra, no futuro, quando ele for o Mr. Olimpia... Sim. Daí, assim, eu já tô com ele. Sim. É uma... Também não é... É um movimento inteligente também, né? Sim. A marca acaba ganhando. É porque ela tá acreditando num sonho que tu também tá ali lutando por ele, entendeu? Sim. É, e se você tá... E percebe-se que você quer muito, né? E, assim, é o... Tudo tá trabalhando, conspirando pra chegar um dia nesse momento, então é melhor tá ali de uma vez. Sim. É igual no futebol. Eu diria que é a mesma coisa que no futebol. Acontece pra caralho no futebol também. Hoje, uma empresa de suplementos é como se fosse um time de futebol pra um atleta de fisiculturismo. Então, essa empresa, ela vai lá e vai montar um time de atletas, de influenciadores e de toda a equipe que eles têm pra poder trabalhar ali a mídia, poder ganhar campeonato e poder vender e poder estar ali mostrando o que eles fazem, né? Que é realmente o suplemento ali contribuir pra parte da alimentação. E, hoje em dia, acredito que a grande maioria dos atletas tem o sonho de estar fazendo parte das marcas maiores, assim como os times maiores. E, hoje em dia,